Acho que ele está lá contigo, Rui. Está mesmo. Sabe o que é que eu te digo? Vais a pé para casa? Não. Então. Eu vim no carro dele. Não, mas eu digo de frente. Não preciso mais nada. Olá pessoal, então bem-vindos a mais um vídeo de pesca. Como podem ver o sol está a descer. Estou através de São Jacinto. Já há montes companheiros a chegar ao objetivo do dia. Bem, predadores. Vamos ver como é que corre, ok? Até já. Aí está. Uma caída. De canina. Mas, é o primeiro peixe. Do dia. Bem, uma cavalita. E... E vai lá. E vai lá. E vai lá. Parece mais uma cavalita. Não. Não é uma savelha. Não é? É um pachito. Aqui está a marota. Já saiu. Estava bastante fácil. E vamos libertá-la. E vamos libertá-la. Se calhar daquele lado. E vem ela. Mais um peixe. Mais um peixe. Mais um peixe. Literalmente, no lançamento seguinte. Parece uma savelha, mas de maior tamanho. Pelo menos a outra está a ser maior. Será um cavalão. Será um cavalão? Lindo, 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 lindo. Estou falando. Opa, quieto. E este podemos devolver mesmo para este lado. Está atordoada. Está atordoada? E vai ela. Olhem bem postada em que está esta cana. Vou ter que a limpar quando sair daqui. Mas é isto que a gente quer, não é? Uma caninha cheia de escamas. Eu mandei vir um grip. Um gar grip. Que é algo que dá para segurar o peixe de lado. E que iria dar-me muito jeito aqui. Infelizmente ainda não chegou. Reparem que na descida eu tento fazer com que a linha não fique completamente de laça. O carrete já está fechado. Porque muitos dos ataques que eu estou a ter é mesmo na descida. Quando o peixe, quando o jigo está a descer é que o peixe ataca. E aí está. Foi na descida outra vez. Anda cá. Aí vai ele. E aqui está ela. Agora estou muito perto da água. Não vai haver grande problema. Talvez a um metro, dois. Não me quero aproximar mais da margem. Porque se não, ainda vou lá nadar. Estão a ver? Isto aqui parece que é seguro. Mas não. É uma poça. Mesmo esses pés e eu vou à água. Olhem ela. Lindo. Bem, já sei lá de baixo. Estive um monte já tempo sem ter nenhum ataque. Então vou continuar a explorar isto. Pode ser que apareça. Outro sítio mais uma cavalinha. Mais uma sevelha. O quer-se. Qualquer coisa. Cadê para animar o nosso dia? Temos um colega meu, o Rui. Não combinamos. Nada, mas ele está aqui. Vou até lá ao pé dele. Ver se ele já safou. Ah, mas é mais gente. E então pessoal? Só as avelhas. Como é que estás? Tudo bem? Tudo bem. Só as avelhas? Só as avelhas. Tchau. 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 Temos essa caixa? Olhem, uuuh, e aí vai ela, já desgradou, estava complicado para ele, mas já se aforou. Não, é uma lula, deixa-me filmar-te. Sabes que, espera aí Pedro, olha que ela vai-te com os filhos. Sabes que ali sai aos 30 kg de lula. Daquele lado não é? E ao final do vinho. Esta é a minha primeira. Com o Slim Cast Jigo da Savaz Gear também. Ah não, este é um mini casting. Olha a coleção do ano passado. Sim. Mas funciona. Já vimos tudo. Vejam bem os rigos da Savaz a tirarem uma lulinha. Daí de cima. Começa a desplaz. Algo salta, talvez. Eu estou com a cor errada. Já está a descer. Já está a descer. Já. Presta-me um dos teus Pedro. Já sei eu. Tem aqui, eu trouxe um igual. Estão. Olha ao pé daquele barco. E há. Aí está. Olha a outra. Estava onde tu estavas pá. E cá está mais uma. Que felicidade. Aí vai ela. A Black Sabbath, olhem a ação dela. A tirar uma savelhazinha. Mudou de jig. Para que saibam, ele estava com o jig de outra marca. E mudou para o Savaz Gear. É verdade ou é mentira? É verdade. Ah. Aí vai ela. É só aqui. O peixe é meu. Pois. Porque o jig é teu. É teu de escala. Agora se está na água. Não é por nada. Mas eu acho que a gente não sabe explicar. Mas é mais um. E aí. E aí. Reala! A cana dele Black Sabbath 5.20, 5.20 a tua! Black Sabbath 5.20, Black Sabbath 5.20, Black Sabbath 5.20! Tudo, tudo com Black Sabbath 5.20! Finalmente! Finalmente! Estava complicada! Mas olha, foi mesmo pelo boicinho! Mais uma! E vai ela! Está fracinho? Tirei 12 avelhas e 2 cavalos! Está fraco! Estou a pensar de vir a fazer a noite da próxima semana, mas com camarão e com boia! Ainda não sou o adepto da... Ah, mas experimenta! Funciona! Estou a tentar comprar um pack para começar a experimentar, que eu sempre gostei muito da vez de cavar! É? Então vais gostar! Isto é engraçado! Cavalos, os rebalitos... Dá-lhe com força! Dá-lhe com força! Não, não me desculpa! Não! É pequenita! Pequenita não! Não é má de toda! Parecia mais pequena aqui a entrada, mas não! Não é má de toda! Olha! Olá! Ai, capa canina! Somos nós que pedimos azar! Somos nós que pedimos azar! Não! Eu é que não sei! Olha! E é 10, 14... Estou com 3 avelhas e 2 cavalos! Mais uma! Veio ela! Venza! Venza! Vai ter que venza o teu, meu! Não! Não, não! Não, não! Está a mijar! Está a mijar! Opa! Uh! Acabou para dizer que o... Se não tiras com o da Savaz, não é com a da concorrência que vais tirar! Roubar! Não interessa! Roubar! Não interessa! Roubar! Uma pica! Não interessa! Está cá ou não está? Não, não está! Olha! Está na boca! Está na boca! O segundo anzol é que foi para... Foi para baixo! Oh! Oh! Ah! 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 E vai ela! Nada! Eu queria vir para a terra! É mesmo burro! E vem! E vem! Calma! Ele ainda veio cá ter comigo outra vez! Muda ao sítio! Obrigado Rui! Muda ao sítio! E continua a saja! Será que é uma cavala? Vai! Podes! Finalmente há um bocado a coar! Quando nós vínhamos naquele barranco de areia, se querem tinha lá a peixe a coar! Pelo lado não conta! Claro! Quero-se ver! Pelo lado não vale! Eu sei que eu saio! Ah! A minha e tal é de lado! Já foi! Bem pessoal! Então o vídeo de pesca acabou! Aqui o Pedro apanhou um ou dois! O Rui tirou muitos mesmo! Muitos! 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 Espero que tenham gostado mais deste vídeo e até à próxima! Obrigado João! Obrigado! Obrigado!